Olá, combatentes do Camargo da Guerra, tá tranquilo aí, pessoal? Quero mandar um abraço especial a todos os produtores de conteúdo, amigos desse Brasil, essa rede nacionalista maravilhosa que fala ao Brasil dia e noite. Canal Velho General Grande, Rogério Itabiana, canal Dono Copático, analítico, de fato, a Frente Trabalhista Cristã, Frente Nacional Trabalhista, Frente Meridional, falando em guerra, Frente do Sol da Pátria, nova existência, a Naomi do Espaço, o grande Isaac, o grande Shelly, o professor Lorenzo Carrasco, a turma do PCO, o clipe de Vidas, o grande Rayan, tá congelando na Rússia, o Rombão Gonzales, a divisão estratégica dos irmãos russos, o clipe de Vidas, o trânsito estratégico, o Elton Calazans, o portal Bonifácio, o Alto Revelo, o capitão Leandro, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo e a turma do Kermis. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos dar o like aí e dar o retorno do som. Olha só, gente, deixa eu falar algumas coisas pra vocês. Dá uma ótima noite mesmo, tá aqui com vocês, é sempre maravilhoso, tá? É sempre maravilhoso. Por que eu digo isso aí? Porque a gente troca ideias, tá? A gente troca impressões, a gente aprende muito com o outro. Olha o Júnior do Homem do Espaço. Júnior, um grande abraço pra você, tá, camarada? Grande abraço. Hoje à noite eu vou trabalhar o vídeo lá que você mandou pra mim. Te agradeço o carinho e a consideração, tá? Um grande abraço em todo mundo aí. Gente, a gente precisa conversar muito sobre tudo que tá acontecendo, tá? Porque esse príncipe Charles aí que vai entrar é um globalista de primeira. Eu não sei se ele dura muito no trono, mas ele é um globalista de primeira. Ele tá à frente dessas entidades aí ambientais. Tudo aquilo que não presta, tá com ele. Tudo aquilo que não presta. Eu acho, sinceramente, minha opinião, que a monarquia não vai durar. Mais cedo ou mais tarde ela acaba. Talvez esse Charles seja o começo do fim. Talvez esse Charles... Não, não muda nada, Marcelo, o dinheiro do reino. Eles têm leis pra tudo. Os britânicos, eles têm protocolo pra tudo. Olha, gente, eu trabalhei numa instituição tradicionalista que é a Maria. A Maria é muito tradicional. Ela é extremamente tradicionalista. Extremamente tradicionalista. E a gente aprende que as coisas do tradicionalismo andam sozinhas. O negócio que vocês vão aprender. As coisas andam sozinhas ali. Quem assistiu aquela série The Queen, The Queen, que tem no Netflix, vocês vão ver. A rainha mesmo, ela vive numa gaiola dourada, pessoal. Ela vive numa gaiola dourada. Ela não pode fazer o que ela quer. Não pode fazer o que ela quer. É bem fechado mesmo. É muito fechado ali. E agora a gente entende o sofrimento dela. O marido faleceu. Faleceu tem um tempo. Ela deve se sentir muito sozinha. É um escândalo atrás da outra, da família. Então, é bem complicado isso daí. É muito complicado. Muito complicado o que está acontecendo. É, o Charles, pra mim, ele é inepto, né? Ele não é uma pessoa que tem... Eu não acho ele uma pessoa muito centrada, não. Eu não acho. Eu não acho. Acho que a geração toda, ele, o Andrew, a turma toda, eu não acho muito centrado, não. Mas, também... Porque, pessoal, nós temos que olhar uma coisa. O que a gente precisa olhar? O Brasil decretar luto de três dias, eu acho que é o protocolo, gente. A gente tem que observar isso também. Existem os protocolos, né? Existem os protocolos. Existem os protocolos. Essa coisa toda. A gente tem que olhar essas coisas aí também. O protocolo, né? Vamos respeitar aí também. É, ó... O Felipe tá bravo, tá falando uma coisa que é verdade. Quem manda na Inglaterra é a City de Londres. Eu não tenho dúvida disso. Isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Mas vocês têm que começar a olhar, pessoal. Vamos lá. Qual é o enfoque do canal Horte da Guerra? Quem vem aqui já sabe. O enfoque do canal Horte da Guerra é o interesse brasileiro. Então, nós vemos o mundo sob a ótica do interesse brasileiro. O que é interesse, o que é interessante pro Brasil, a gente procura promover. A gente procura promover. Agora, vocês querem ver o negócio? Deixa eu falar uma coisa importante aqui pra vocês. Uma vez eu ouvi uma frase muito legal. Ninguém vê o mundo, gente, do jeito que ele é. Nós vemos o mundo como nós somos. Essa é que é a verdade. Nós nos projetamos no mundo. Essa é que é a verdade. Nós fazemos uma projeção dos nossos meios, medos, nossas paixões, nossas taras, tudo. Nosso desejo, nossos sonhos no mundo. O mundo é uma coisa. Nós vemos como outra. O canal Horte da Guerra, por isso que muita gente não entende como é que o canal funciona. O canal vê o mundo segundo o interesse brasileiro. O que me interessa é o bem do Brasil. O que me interessa, por isso que muita gente vem aqui e não se adapta. As pessoas não estão acostumadas a querer bem o Brasil. O que interessa pra mim, o que é importante pra mim, é o bem-estar do Brasil. Então, nós vemos o mundo segundo o interesse brasileiro. Eu penso que uma Inglaterra forte não é de interesse do Brasil. Eu vejo dessa forma. Eu não acho que uma Inglaterra forte é um país que esteja alinhado com os interesses do Brasil. Eu vejo dessa forma. É, mas esse negócio de parabenizar a gente... Olha, eu vou ser sincero pra vocês. Eu não acho que a Elisabeth morreu no horário que falaram que ela morreu. Eu não acho isso. Eu não acredito nisso, Estevão. Eu não acredito. Se der bobeira, tava morta ontem. Se der bobeira, tava morta ontem. É, eu também. Eu acho que a imprensa é culpada. Mas nós é que temos que refazer essa imprensa, né? O Fábio é não dando audiência pra ela, né? É só não dar audiência. Eu parei de assinar todos os jornais, cortei todos. Falei, eu não assino mais. Vocês viraram um panfleto, vocês não são a favor do Brasil. Eu não dou força. Por isso que eu falo, tudo é o que você empodera na vida. O pessoal que empoderar o canal arte da guerra está empoderando os interesses brasileiros. E você me conhece bem. Nós já estivemos juntos várias vezes, já conversamos várias vezes. Você sabe disso. Eu só penso no interesse do Brasil. Agora, o cara quer empoderar uma imprensa dessa, também não posso fazer nada. Eu não posso obrigar as pessoas a tomar. Licínia, são muitos anos de paulada no lombo. Levei muita paulada no lombo, Licínia. Levei muita paulada no lombo. Olha só, garotos. Eu acabei de convidar o professor Lorenzo Carrasco. Ele é autoridade nesse assunto. Autoridade. E eu quero ver se ele vem aqui amanhã para falar desse problema da Colômbia, que é um problema sério. É um problema sério. Ganhou o meu voto de novo. Boa noite, comandante. Mário, ajuda a divulgar a nossa campanha. Nossa campanha é uma campanha pobrinha. Pobrinha. Empresariado nem me recebe. Vou lá, bato na porta, nem tchunce. Nem tchunce. Nem recebe. As manifestações... Eu coloquei um vídeo hoje. Até a televisão chinesa olhou para as manifestações, gente. Até a televisão chinesa. Eu mostrei o vídeo hoje para vocês. Até a televisão chinesa mostrou as manifestações. Olha o Rogério aí. Rogério, tudo tranquilo, meu camarada? Como é que estão as coisas aí? Grande Rogério, ali, Itabliã. Vamos chegar nos 150 mil, o canal do Rogério. Nós temos que terminar o ano lá com 250 mil, gente. Tem que ter 250 mil no final do ano no canal do Rogério. Carlos, essas mensagens são protocolares. Nem é. Ela nem lê. Assim, o cara faz lá. O Palácio faz. Lá tem secretário para tudo. O Rogério está falando que está com 149 mil e 500. Vamos se inscrever no canal do Rogério, gente. O Rogério é um patriota. Pessoa que ajuda muito a nossa causa, tá? Pessoa que está sempre lutando. Ele não precisava disso, gente. O Rogério não precisava estar fazendo isso. Ele está com a vida dele feita. Ele está aí brigando, batalhando, correndo atrás. Eu vejo a luta do Rogério. A gente se fala todo dia. Eu vejo a luta dele. Não é fácil, não. Então, vamos dar uma força, pessoal. Vamos nos inscrever no canal do Rogério. Vamos nos inscrever no canal do Rogério. Olha, pessoal. Eu não acredito, sinceramente, que a rainha morreu hoje. Para mim, acho que ontem ela já tinha morrido. Essas coisas, essas coisas. O chefe de Estado, ele não tem vida própria, nem morte própria. Nem a morte lhe pertence. Ele não tem nada. Ele não tem direito. A saúde de um chefe de Estado é objeto de segredo. A vida e a morte é objeto de segredo. Eu não acho que a rainha tenha... Quando me falaram de manhã que ela estava mal, eu falei que já morreu. Já morreu. Eu não acredito que ela morreu no horário que falaram. Eu não acredito nisso. Celso, eu também sou inscrito lá. Eu também sou inscrito. O que muda com a morte da rainha, em princípio, nada. Mas nós temos que lembrar uma coisa, né, Ricardo? Que o Charles é muito ligado a entidades ambientalistas apoiadas, amparadas no globalismo. Então, pode sobrar para o Brasil. É, o Rogério é um cara fora de série, Fabio. Não é só como produtor de conteúdo, não. Como pessoa também, como chefe de família, como amigo. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essas pessoas que eu falo aqui, o Cavaé, o Rogério, o Aldo Rebelo, são pessoas que eu conheço, gente. Eu conheço pessoalmente, conheço a família. Então, eu estou muito tranquilo para falar bem deles. Muito tranquilo. Vamos dar o like, pessoal. Vamos chegar a duas mil pessoas na live. É, Rodrigo, é o 12,555. Segundo o mídia, o Irã em três semanas. Não sei se é verdade. O Irã é inevitável, o Irã é nuclear, né? O Irã é nuclear, é inevitável. A Jezamari, chegando no canal... Vocês maratonam, e depois daqui nós vamos para o canal do Rubem. É a maratona aqui da comunidade nacionalista. É a maratona das comunidades nacionalistas. Aliás, inglês e outras administram muito bem o soft power. Poder de influência. É, isso é verdade. Eles foram capazes. Nossa, os argentinos desceram a lenha, cara. Eu vi um vídeo do argentino no Twitter, mas fizeram piada, abriram o champanhe, xingaram ela, fizeram o diabo, cara. O argentino chutou o pau da barraca, cara. Sinceramente, chutaram o pau da barraca. Não, eu vou começar a falar do congelamento do gás agora, porque, na verdade, gente, o que nós estamos passando aí? Vocês já notaram uma coisa? Vamos fazer uma reflexão todos nós aqui. Vamos fazer uma reflexão todos nós. Morreu o Gorbachov. Morreu a rainha. O dólar está apanhando. A Europa está afundando. Na verdade, gente, é uma mudança, para quem acredita nessas coisas, é quase cósmica. A transformação que nós estamos passando é quase cósmica, gente. É um negócio forte. A energia que está no mundo é forte, cara. É uma energia forte. Foi a rainha, foi o Gorbachov. Daqui a pouco, o Valsoros aí. Está forte. É uma energia forte que está vindo aí, cara. É uma energia forte, gente. Está complicado isso. Anderson Rezende. Obrigado pelos perchatos aí, tá, camarada? Um grande abraço para você, viu? Exatamente. É uma mudança de era. É uma mudança de era mesmo, padre. Para quem acredita nisso, para quem tem a visão mais esotérica, eu tenho a visão mais espiritual da coisa. Mas o Kissinger, Isaac, o Kissinger é dessa geração também. Mas ele é um cara, ele enxerga muito o que está acontecendo. O Kissinger é um dos que mais e enxerga o que está acontecendo. O Kissinger tem uma visão fora de série, cara. Aquele homem... Exatamente. O Biden é um morto-vio. O Biden é um morto-vio. O senhor é um monstro da show política. Eu fico feliz, Bruno. Obrigado. Grande abraço para você. Vocês me jogam muita responsabilidade nos ombros, gente. Vocês me jogam muita responsabilidade nos ombros. Não é assim não, pelo amor de Deus. Se nós estamos no caminho certo, Otávio, eu vou dizer para você. A humanidade... Ela é uma busca. A humanidade é uma busca. Ela caminha na evolução. O que estava se propondo é uma involução. O que estava se propondo era uma involução. O que o globalismo propunha para o mundo era uma involução da humanidade. Você vê que parece que veio uma coisa fortíssima e está matando tudo, cara. Ache que a debata da Europa pode fazer ruir? Vai. O Identitarismo vai morrer, cara. Pode não morrer agora, mas vai mudar depois. Ele vai morrer. O Identitarismo vai morrer. Escreve o que eu estou te falando. Eu também acho, Diana. Eu tenho uma visão muito espiritual da vida. A gente está aqui para evoluir, para fazer as boas coisas, para ajudar as pessoas, para ser bom para elas. O que se propunha era um crime. Você vê, o brasileiro é um povo ordeiro, trabalhador, plantador de soja. Olha o que faziam da gente. Eles demonizam a gente no Oriente. O que é isso, cara? Eu queria pegar um jornalista desse para um debate. Escreve o cara e fala, meu amigo, o senhor é conivente com uma civilização que só fez guerras, com uma sociedade que só fez guerras, que é a sociedade europeia, e que fica achincalhando um povo trabalhador, um povo de agricultores, que é o caso do brasileiro. Vocês são uns monstros. Eu falo ali, olha, gente, eu não queira me ver irritado num debate. Não queira me ver. Não queira ver a úlcera do comandante, sabe? Exatamente, Ismael. Você matou, vai ganhar uma garota azul. Você matou. Foi a Covid. A Covid foi quando o globalismo foi com muita sede ao pote e ele se queimou. Garota azul para você. É verdade. Os arquivos da OTAN parecem que estão sendo vendidos, sim. E aí E aí Olha, Wilson, o senhor vive falando que um problema da América do Sul vem da Colômbia agora, não é? Estou falando, né? A gente já sabia o que estava subindo. Quem deu o primeiro alerta da história da Colômbia foi o Rogério. O Rogério Itablian que falou para mim. Porque na comunidade aqui nós tínhamos dúvidas sobre quem era o Petro. Ninguém sabia, estava todo mundo, quem é esse cara, quem é esse cara, quem é esse cara. Um dia o Rogério levantou um negócio, mandou lá, falou, ó, iiii, xiii. Eu não acredito que a rainha morreu naquele horário, não. Acho que ela estava morta desde a madrugada, já. Acho que ela morreu de madrugada. E aí os caras... É o corre, né? Aí o negócio faz o corre, segura até onde dá, faz o corre, depois a gente anuncia. Eu não acredito que ela morreu nesse horário que falaram, não. Sinceramente eu não acredito. Eu acho que fizeram o corre. Ela morreu. Aí fizeram o corre. Corre, 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 corre. Acerta, está todo mundo aí, está todo mundo. Então agora vai lá. Todo mundo com uma cebola ali. Eu não acredito nisso, gente, sinceramente. Olha, é o que eu falo sempre. Eu venho de uma instituição tradicionalista. Instituições tradicionalistas não gostam de imprevistos. A morte, o imprevisto, desagradável para eles. Indesejado. Eu acredito nisso. Que ela já estava morta. E aí acerta tudo. Está todo mundo aí, todo mundo aí. Comunicado pronto, já está pronto. Todo mundo com a roupinha aí. Beleza, beleza. Comunicado, imprensa. Pode falar, então. Aí temos o dever. Um assiante, gente. É, Maurício. Ela não parabenizou. Isso aí é meu protocolo. Ela não sabe nem quem é. Ela... O que acontece é isso. Os caras já levam tudo. Quando você está nesse estágio de poder, cara, nessa posição que ela está, você leva tudo pronto. Tudo pronto. Ela tem a agenda dela. O auxiliar chega lá. A rainha, a alteza, majestade. Hoje é isso, 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 isso. E ela pega e só lê. É assim que as coisas funcionam, gente. Nos altos escalões, é assim. Você não é dono da tua vida. Você não é dono. Não é porque ela gosta do Brasil. Não gosta. Não é isso. Ah, o Rui é muito bom, né, Flávia? O Rui é muito bom, né? O Rui é um cara excelente. Eu gosto muito dele. Aprendo muito com as análises. O Rui, além de aprender com as análises, eu gosto dele como pessoa, né? Eu acho ele uma pessoa boa. Conheço ele, a família dele. Eu gosto dele como pessoa mesmo. Não concordo em algumas coisas com ele, porque faz parte da vida. Mas não quer dizer que a gente conversa, pô. Porque o mais importante que o Brasil está perdendo é a capacidade de conversar, né? Pô, Evandro, não vai mudar nada. A história do dinheiro, da AIM, não vai mudar nada, cara. Isso não muda nada. Vocês estão achando que esse ponto muda? Não vai mudar. Mas eu acho que essas entidades ambientalistas, elas vão ganhar força com o Charles, porque ele compra essas ideias. Ele é daquele ricaço. Sabe o rico bobo? O Charles é o típico rico bobo. É o típico rico bobo. Essas entidades vão lá, batem na porta dele, ele acha bonito, parará, parará. Ele acha que ele vai ser uma pessoa melhor porque ele faz isso. O Rui Costa pimenta vai escandotar, eu não sei. Mas é que está, né, gente? O Congresso americano... Vocês acham que os Estados Unidos... Vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que os democratas gostaram das manifestações de 7 de setembro do Brasil? Vamos responder. Vocês acham que os democratas gostaram ou não gostaram? O que vocês acham que os democratas dos Estados Unidos acharam da manifestação? Vocês acham que eles gostaram? Que o Partido Democrata americano... Então, odiaram, muito bem. Mas tinha gente na Paulista com bandeira americana. Tinha gente com pijama americano. Agora tem o pijama americano. Eu vi o cara de pijama dos Estados Unidos. Então o pessoal não entendeu nada, cara. Uma boa parte das pessoas não entendeu nada, não entendeu o que está acontecendo. Estados Unidos não quer o bem do Brasil, não quer o Brasil desenvolvido, não quer o Bolsonaro, não quer nada. É um fato, cara. É um fato, é uma realidade. Então esse negócio de ir com bandeira dos Estados Unidos para a Paulista, está furando. Se eu, juro para vocês, se eu sou um organizador de evento e uma pessoa vai subir no caminhão com a bandeira, eu falo, com essa bandeira você não sobe aqui. Com essa bandeira você não entra. Com essa bandeira você não entra. Se eu for num evento, tiver a bandeira de outro país, a não ser que uma embaixada, uma coisa aí que está justificada. Mas o que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Esse caso aí do F-35, eu vou falar, eu já falei na live de ontem, mas eles devem imaginar uma maneira de substituir, ou vai manter e ficar quieto. É, os Estados Unidos, ô Christian, o americano matou a cadeira produtiva. Aquilo deixou de ser uma economia de produção para ser uma sociedade de consumo. Então, toda hora vai dar rolo. Toda hora vai dar rolo. Eu fiz um vídeo meses atrás falando da importância do antimônio. Eu cansei de falar para vocês, agora apareceu. Eu falei meses atrás. Eu falei, olha, os Estados Unidos tem problema com o antimônio, tem problema com o titânio, tem uma porrada de metais aí. Não deu outra. Eu não sei se seria melhor o William, cara, eu não sei. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. É, o Putin estava doente. O Putin estava doente. É, exatamente. O Putin estava doente. É, a série The Crown, ela fala isso. Ela mostra lá. Não, mas é o que está, cara, o Cláudio. O problema é que os Estados Unidos matou a própria cadeia de produção. Eu já falei 200 vezes no vídeo aqui. O cara que fabrica caneta, ele acha muito mais jogo comprar da China e ele vira mercador. Ele vira varejista. Ele vira tacadista, perdão. Ele fabrica na China, compra nos Estados Unidos, recebe pronto lá, em vez de ele fabricar e dar 200 empregos. Ele vira tacadista, emprego para três. Foi isso que aconteceu com a indústria americana. Agora, eu fiz diversos vídeos, não foi nenhum, nem dois, falando do problema da indústria de defesa dos Estados Unidos. Ela perdeu competitividade faz muito tempo, gente. Eu estou falando para vocês, tem meses, meses. Tem vídeo meu longo, de 20 minutos, explicando o problema da competitividade da indústria de defesa dos Estados Unidos. Eu fiz vários vídeos falando isso. eu falei várias vezes na live, os caras não acreditam, acham que é torcida, que não é, cara. Não é. Eu sou analista, não sou torcedor. Por isso que às vezes vocês pedem para convidar certas pessoas, eu não convido porque o cara não é analista, ele é torcedor, ele tem um canal de YouTube que ele torce para as coisas. E eu não vou trazer o cara que não tem qualificação aqui. Então, é diferente as coisas. Eu falei várias vezes, a indústria dos Estados Unidos, como um todo, perdeu competitividade. Agora, é uma inocência muito grande você achar que essa ausência de competitividade não ia chegar na defesa também. Lógico que vai chegar, meu camarada. Lógico que vai chegar. Pois é, Rodrigo, mas é que tá. Os caras dormiram 50 anos. Os americanos dormiram 50 não, 30 anos, vai, porque começa aí depois da Praça da Paz Celestial. Eles dormiram 30 anos e acordaram sem indústria. O que aconteceu com os Estados Unidos? O Rael, eu já falei que a hora que ele quiser, ele vem. Já cansei de convidar o Rael. Já veio aqui uma vez, já falei pra ele, Rael, vamos lá. Ele tá sempre lá, tá no Bem Bom, lá na Rússia, comendo caviar lá. Um abraço pra ele aí. Gosto do Rael pra caralho. Gosto muito dele, porque ele é muito bacana. Então, eu penso assim, gente, eu vejo a vida da seguinte forma. Eu vejo a vida da seguinte forma. A gente fala, a gente faz estudos, pessoal. Os bastidores da Royal Family é sujo, claro. Todo poder é complicado, né, gente? O Aldo vem, a gente tá pra fazer live com o Aldo já, já. Mas deixa eu explicar pra vocês, pessoal. ó, Ismael, comandante, falei do senhor pros meus familiares, estão gostando muito das propostas. Obrigado, Ismael, dá uma força pra gente, pessoal. Nossa campanha é simples, né? Outro dia eu pensei em bater lá no Banco Itaú pra ele me dar um dinheiro, mas acho que nem um cheque especial eles me dão, nem um cartão. Olha lá, no máximo um cartão aí. Pensei lá, vou lá no Banco Itaú pedir um cartão. Mas é, no máximo, se eu tentar lá, ô, vocês patrocinam a minha campanha? Eles vão, no máximo, me vender um CDB, uma coisa lá e não rola, não rola. É triste. Tem, tem adesivo. Manda um e-mail que a gente, a gente manda aí, manda um e-mail. É, o Monarque tá fazendo a defesa da Petrobras e da Bomba Itaú. O Monarque, eu falei outro dia, eu falei, Monarque, você tem uma responsabilidade muito grande, cara, você é uma liderança e ele tá vestindo a camisa mesmo. E eu tô feliz pra caramba com isso, porque eu acho assim, ó, já, já eu vou embora, né? E é, fica o pessoal, fica vocês, vocês têm que carregar a bandeira, velho, vocês têm que carregar, não pode ser só comigo, né? Olha só, gente, PDT, são milhares de PDTs, milhares, tem milhares de filiados, cada um pensa do jeito, o meu pensamento é esse aqui, é esse que vocês estão vendo aqui da live, o meu pensamento é esse aqui, tá? Tem milhares, milhares de integrantes, milhares de candidatos, tá? Eu tava vendo aí, é uma quantidade incrível de candidatos a deputados no Brasil, gente, você tá votando em mim, pô, a nossa proposta você já conhece, você já sabe, o que que, você já conhece a figurinha aqui, todo mundo que vem aqui no Arte da Guerra, já conhece a figurinha, todo mundo que bate aqui, já conhece, você vai bater lá, tem um comandante no fundo da sala, com humor sarcástico, né? com uma espada japonesa e um livrinho do Sun Tzu de lado, é isso, é isso, todo mundo conhece as minhas ideias, faz cinco anos que eu faço live aqui, todo mundo sabe das nossas ideias. Olha só, gente, eu vou ser sincero pra vocês, pra mim, essa conversa que o pessoal vem aqui, do fulano, do Beltrampa, essa conversa não me interessa, cara, eu tô aqui pra discutir Brasil, eu tô aqui, você bota quem você quiser, pega teu candidato, casa com ele, fala o que você quiser, eu tô aqui pra discutir Brasil, camarada, a minha, a minha responsabilidade é com Brasil e São Paulo, eu não vou ficar discutindo pessoas, gente, eu discuto ideias, eu discuto ideias. Né? É, o Boris tá, agora ele tá descansando. Olha só, gente, então, eu penso assim, eu vejo da seguinte forma, tem uma notícia que eu preciso mostrar pra vocês, quer ver? tem uma notícia que eu tenho que mostrar aqui agora, peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, olha que lindo, olha que notícia linda, eu vou dar uma notícia linda aqui pra vocês. o governo britânico congela preço de energia por dois anos, olha que maravilha, mas não era o liberalismo? vocês não viviam, o pessoal não vivia falando aí que o Estado não deve se meter, que o mercado vai resolver tudo, não era isso? Como é que é a história aí? O governo não deve se meter, como é que é? Não era lá que o governo não tem que se meter, o mercado vai dar tudo, eu não tô entendendo. eu não entendo, como é que é? O governo não vai dar, o mercado vai dar tudo, o governo... Eu não tô entendendo, cara, explica aí pra mim, como é que é esse negócio? Explica pra mim como se eu fosse uma criança. Então é só congelar? Beleza, então, vamos congelar a gasolina aqui, tá tudo certo. Ué, é fácil. É fácil. Ué, mas não era o liberalismo? Pois é, Fátima. Não era o liberalismo? Eu não tô entendendo isso. Sinceramente, eu não estou entendendo. Eu não tô entendendo. Não era pra ser o liberalismo que o mercado vai dar tudo, o Estado não se mete, Estado mínimo. Não era Estado mínimo? Eu não entendi. Como é que é esse negócio aí? Alguém tem que me explicar. Como é que é? Chama aquele pessoal lá pra explicar. Explica aí, fulano, como é que é esse negócio de congelar o gás? Explica aí pra nós. Fala pra gente aí. Como é que é essa coisa? Como é que é? Né? Eu não tô entendendo. Olha aqui, ó. Moro em Amsterdã e a conta de luz em pleno verão já duplicou. Então, eu não tô entendendo isso daí, gente. Né? Eu não tô entendendo. Tentei congelar. Ué, mas o Sarney congelou aqui. Não deu muito certo, não. Não deu muito certo, não. Eu não tô entendendo isso. Né? Então, gente, vocês estão começando a perceber que muito do discurso que tava rodando por aí era bigodagem? Vocês estão começando a entender que muito do discurso era bigodagem, bigodagem de marca maior era bigodagem. Era tudo mentira, cara. Era tudo mentira. Essa história de que o Estado vai te dar tudo, que o Estado não tem que ser... de que o mercado vai te dar tudo, o Estado não tem que se meter... É... Lorota, cara. Olha, Portugal aumentou 30%. É... Exatamente. Liberalismo é bom quando o seu é melhor. É, exatamente. É... É, eu também ouviu... É, eu vou pôr o vídeo dos baianos. Deixa eu anotar aqui, então depois eu esqueço. Adorei aquele vídeo. Olha só, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu só acredito... É... Eu só acredito numa corrente política na vida, o nacionalismo. É a única coisa que eu acredito. Esse é o meu credo. Esse é o meu credo. Isso é o que eu acredito na vida. Eu acredito no nacionalismo. Eu não acredito em nenhuma solução que vem do exterior. Nenhuma. Para mim, eu acredito na autodeterminação dos povos. Eu acho que nós temos que ter soluções nossas aqui. Tá. E é isso mesmo. Nacionalismo na veia. É... O cara esquece... Exatamente, Fausto. O cara esquece que por trás de tudo tem uma pessoa trabalhando de domingo a domingo. Não, mas aí eu não entendi. Eu não entendi essas coisas, né? Quer dizer que pode... Pô, por que a gente não pensou antes? Não pensou antes, né? Vamos congelar tudo. É só congelar. É só congelar. Mas por que a gente não pensou nisso antes? Essa listruz é um gênio. Listruz é um gênio. Né? É um gênio. Avestruz. Avestruz. É um gênio essa mulher. É um gênio com J. É um gênio. Por que que nós não pensamos nisso antes, pessoal? É só congelar tudo. Por que que a gente... Como é que a gente não pensou nisso antes, meu Deus do céu? tinha que ser uma súdita da rainha pra ter essa ideia genial. É uma ideia genial que essa mulher tem. É só congelar. Congela que dá certo. Congela que dá certo. Você vira pro teu filho. Pai, a mesada tá aqui sem prata. Ah, mas não dá pra comprar. A mesada está congelada. A mesada está congelada. Congelada. Você tem empregado. Ele vai reclamar que o salário tá baixo? O salário está congelado. Resolveu que tem o problema dele. Tá tudo congelado. O negócio é congelar, cara. O negócio é congelar. Por que que... Cara, essa mulher é uma iluminada. Ela tinha que ganhar o prêmio Nobel da economia. É uma... Olha, cara. O globalismo, ele produz umas lideranças geniais. Essa gente é genial, cara. É genial. Todas as vezes que eu vejo um burro sem rabo, sabe aquela carrocinha? Eu falo, essa carrocinha estará bem puxada pela Lia Estruz. Porque é uma cavalgadura, mulher. A mulher é uma cavalgadura. Exatamente. Sarney e o plano cruzado foram gênios incompreendidos. Ah, o Edson, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. você vê que não tem jeito. Não, mas tem que ser sarcástico mesmo. Você sabe, William, que o pessoal morre de medo desse meu sarcasmo. Morre de medo. O nego morre de medo. Falar, aquele sarcasmo que aqui não é uma cascavel, sabe? Dá aquela picadinha em você. O cara... Eu não sei por que que nós não pensamos disso. O congelamento... Dona Maria vai te pedir um dinheiro do supermercado, você dá cinquenta, dez pau pra ela, mas só isso, não vai dar... Você tá congelado. Eu congelei tua mesada. Congelei o dinheiro do supermercado. Dura você explicar pro cara do mercado que a grana que o teu marido te deu tá congelada, né? O cara do mercado não vai entender. É, o Rasta News é legal. Aquele cara é bom. Aquele cara é bom. Ah, é. O Rubão, não. O Rubão... Ô, Alexandre, agora tu pegou pesado, né, cara? O Rubão é o Orconcur, né, velho? O Rubão é o Orconcur. Agora tu pegou pesado, né? Tu foi no máximo da escala, né, velho? O Rubão é o Orconcur. Quero mandar um abraço pra ele. Eu chego lá o dia, Alexandre. Um dia eu chego no sarcasmo do Rubão. Congela tudo. Congela ou vamos congelar o... ou as queimadas na Amazônia. Vamos congelar tudo. É, Diana, o problema não é esse, né? Que ou a gente defende a nossa... os nossos interesses ou ninguém vai defender, né? Esse aqui é o problema. O problema. É, listume, Gabriel. Grande Gabriel, um abraço aí pra você. Fica com Deus, tá? Dá um abraço pro Pedrinho aí. Fica com Deus. O pessoal tá falando em terraplanismo, hein? O maior terraplanista que existe no planeta é o Putin. Vai transformar o Dombás num estacionamento. Aquilo é que é terraplanismo. Ah, é, tem. Manda esse vídeo pra mim dali. É, mulher é um... impossível, né? Ela não tem condição. Vamos dar o like, pessoal. Vamos chegar em 3 mil pessoas na live. Vamos dar o like. Vamos dar o like. Vamos ajudar o canal. Vamos pra frente, Brasil. A gente tem que amar esse país, pessoal. A gente tem que amar o Brasil. A gente tem que falar pro gringo que ele é que nós somos melhores. O brasileiro é o melhor povo do mundo. O brasileiro é o melhor povo do mundo. A gente tem que falar isso pro gringo. Eu cansei de fazer isso em reunião. Uma vez um italiano numa reunião eu tava na Marinha e eles falaram que o Brasil não era assim. Eu levantei no meio e falei o senhor está de sacanagem com a minha cara? Seus tronchos. Você está de sacanagem? É assim que tem que ser, cara. É, o Putin é terraplanista. O Putin é. Ele vai transformar a Ucrânia num gigantesco estacionamento. Listrume. Listrume. Boa. Eu também acho, Gabriela, nós somos a nação mais rica e formosa do mundo. Eu acredito nesse pessoal. Eu acredito nesse país, cara. Eu acredito no Brasil. A gente tá aqui lutando por isso. Gente, vocês não têm noção do que é a minha rotina de trabalho aqui. A gente trabalha muito, não para pra nada. Mas eu amo esse país mesmo de paixão, cara. A gente quer ver um país melhor. E eu tô feliz porque tá vindo mais gente aqui. Tá vindo mais gente. Entendeu? Exatamente. Esse etnocentrismo americano de achar que os quatro mundos... É, não deu certo, né, Estevão? Já acabou, né? Já acabou. Já acabou. Combate. Essa situação da Ucrânia é meio complicado. Tá muito cedo pra emitir qualquer juiz de valor, pessoal. Eu tava vendo... Eu tava vendo... Não, eu não vi, Fátima. Eu não vi a história da pauleira. Eu não vi, não. Eu tava lendo... Eu leio muitas análises sobre a Ucrânia todo dia, né? E, assim, a conclusão que eu cheguei é que eu não cheguei a conclusão nenhuma. Pra ser honesto, né? Não vou ficar forçando aí o negócio pra enganar vocês aí que eu acho sacanagem. Ó, Guilherme. Deus abençoe esse canal Horte da Guerra. Obrigado, Guilherme. Um grande abraço. Ó, Suni. Comandante, não sou de São Paulo, mas já angarei dois votos. Vamos junto, camarada. Obrigado. Isso é uma coisa que a gente quer, pessoal. Que vocês influenciem de fora pra dentro. Isso aqui é um exército viaticônica. Olha aqui, ó. Ó, o Fábio. Fábio de Catandu. Fábio, semana que vem eu tô aí, hein? O Fábio que fez a música aí. Essa música, que é o jingle nosso e o meu orgulho de ser brasileiro, foi o Fábio que fez. Fábio, um grande abraço aí, tá, camarada? Vamos tentar fazer um país melhor. Vamos junto. Semana que vem eu tô aí. Quando o frio se abater... É, eu também acho. Mas vamos ver, né? Internacional, socialista, não. Mas é bonita. Aquela música é bonita. Mas nada a ver. Meu negócio é internacional, gente. Meu negócio é internacional. Eu não sei, gente. Eu só penso assim. É, pode ser que a Índia possa passar a China. Mas é meio complicado, gente. É muito complicado. Porque o problema... O que acontece na China, que é meio complicado do ocidental dar conta, é que o planejamento é foda, né, velho? O planejamento é executado, né? O planejamento é executado. O planejamento é bom e é executado e se faz correções quando não dá certo, né? Eu não sei se a China tem essa pegada. Sinceramente, pessoal, eu vejo... Esse pessoal que fala que a China vai passar a Índia, eu acho que é mais esperança do que dar do concreto. Eu acho isso, que é mais esperança que dar do concreto. Na China, o cara chega, nós vamos fazer isso, a gente vai estar com uma esquadra assim daqui a alguns anos e eles vão construindo até chegar lá, cara. Não é que nem os Estados Unidos. Ah, não. Agora para o mercado não interessa, mas quadra grande, começa a demolir. Pô, para o chinês não tem essa, cara. Eu também acho que essa listruz é um fantoche. Pô, vocês estão... Presidente, se eu chegar deputado eu já estou feliz, gente. Eu gosto muito do Sem Novidade no Front. Eu gosto muito. Eu acho que é bem realista. Eu acho que é bem realista. Eu sou a favor de uma nova Constituição no Brasil, pessoal. Eu sou a favor de uma nova Constituição, mas eu não sei se a gente vai conseguir, não. Não vai ser fácil, não. No momento, não. Muito obrigada. O número é 12555, Fernando. Está aí, ó. 12555. É, vem aí o boneco de neve de Londres. Olha só. Eu aproveito a ideia do Elvis César, que é candidato a governador, no sentido de fazer uma auditoria nos pedaços. Eu queria uma auditoria. Eu queria uma auditoria. Eu acho que a auditoria é importante para caramba, pessoal. E o povo está querendo a auditoria, né? Olha o Alexandre Escusa, que ele colocou bem. Eu preferi uma Câmara de deputados cheia de farinados que um farinados presidente. É isso aí, cara. Olha, gente, eu penso assim, se a gente chegar a deputado estadual, nós vamos tentar puxar, já em 2024, vereadores aqui em São Paulo e no Brasil de orientação nacionalista. a gente vai tentar puxar esse pessoal de orientação nacionalista. Agora depende de vocês, né? Eu estou fazendo a minha parte. Nós estamos trabalhando, correndo atrás. Jornalista da CNN dizendo que na bandeira do Brasil... Ah, eu não sei. Da CNN, eu espero qualquer coisa. Olha o Leonardo, comandante 70... Vamos dar o like, pessoal. Vamos dar o like. Vamos dar o like. Vamos dar o like, pessoal. Vamos compartilhar esse vídeo. Olha o Antônio Neto aqui. Antônio, um grande abraço para você, tá, camarada? Tamo junto. Grande Antônio Neto. O nacionalista. Um grande abraço para você, Antônio. O Antônio Neto foi o autor de uma das frases mais impactantes que eu já vi na história política brasileira até hoje, gente. Foi ele que falou uma grande verdade. Falou, se você quer estado mínimo, vai lá na favela. Lá é estado mínimo. Lá não tem eletricidade, não tem água tratada, não tem policiamento, não tem educação, não tem nada. Esse é o estado mínimo que o pessoal quer. Olha, gente, eu tenho trabalhado muito, mas muito mesmo. Falei para o Antônio Neto, que é meu candidato a deputado federal, e eu falei para o pessoal da assessoria dele. Estou fazendo um trabalho sobre a dívida pública. A gente está apoiando o trabalho da doutora Maria Lúcia Patorelli. E eu vou apresentar o Antônio Neto para que ele defenda essas pautas na Câmara. É muito importante, pessoal. É muito importante. É muito importante que se defenda uma auditoria da dívida pública na Câmara. É muito importante isso. É uma das coisas mais importantes. Porque precisa sobrar dinheiro, precisa sobrar dinheiro no orçamento. não está sobrando. É um fato. Exatamente. Exatamente. Olha aqui. Vamos juntos. Eleito, se for a vontade de Deus, construir uma bancada nacionalista partindo de São Paulo para o terror daqueles que acharam que iam destruir Getúlio. Nós voltaremos com tudo. Eu não tenho dúvida. Eu vou contar uma história do Getúlio. Vamos dar like, pessoal. Vou contar uma história do Getúlio. Pouca gente conhece. Eu estava conversando com um rapaz ontem, ele não sabia a história do Getúlio. Isso meu avô sempre contou. Aqui no interior de São Paulo, gente, o que tinha de abigeato? Alguém sabe aqui o que é abigeato? Vamos ver quem sabe o que é abigeato. Vamos ver quem sabe aqui o que é abigeato. Vamos lá. Os estudantes de direito aí. Mete bala aí. Vamos ver quem é que vai ganhar o hivote azul primeiro. O que é abigeato? Vamos lá. Todo mundo aí. Vamos lá, os estudantes de direito. Eu estou vendo que vocês não... Aí, ó. Roubo de gado. É o roubo de gado. Ganhou o hivote azul. Marcelo, Catanã. Tinha muito roubo de gado no interior, gente. O Getúlio, o Getúlio mandava a captura para cá, tá? A polícia dele. E eles prendiam uma porrada de ladrão de gado e ladrão de cavalo. Isso meu avô contava. Meu avô viveu isso. Viveu. Falou, Robson, tinha cidades que não tinha delegado. E ele mandava a polícia dele para prender esse pessoal. o Lampião. O Lampião morreu onde? Em 1938, governo do Getúlio. Gente, o Brasil, em 1930, era um faroeste. Era um faroeste. O Boris está aqui tocando horror. Era um faroeste. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que era o Brasil em 1930. o Getúlio mudou esse país. O Getúlio fez as bases para a industrialização do país, gente. O Getúlio deu uma assistência ao trabalhador que nós não tínhamos nenhuma. Você trabalhava há 30 anos, aí você não tinha seia para... Você não tinha nada na aposentadoria. Ele que criou isso daí. Então, era o homem fora de série. Não teria havido Juscelino Kubitschek de Oliveira. Não teria havido Brasília. não teria havido o período desenvolvimentista dos militares a partir de 1964 se não fosse Getúlio Vargas. É isso que vocês têm. Gente, vocês precisam ter orgulho. Exatamente, irmão do Sobrio. Bota o retrato do velho. Bota o retrato do velho. Bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho. Faz a gente trabalhar música nessa daí. Bota o retrato do velho. Bota no mesmo lugar. Então, essas coisas que a gente precisa fazer, vocês têm que ter orgulho da história do Brasil. não pode deixar o pessoal destruir o legado do Getúlio Vargas. Como estão fazendo por aí gente que não sabe a história do Brasil. Olha aí, dia 12 no Largo da Batata. Largo da Batata, para quem não conhece São Paulo, é Pinheiros. Pinheiros. É um grande largo no centro de Pinheiros ali, tá? No centro de Pinheiros. E a gente vai ter uma concentração lá. Nós vamos estar por lá. Então, nós vamos estar por lá. Então, pessoal, vamos dar uma força. Vocês têm que ter amor pelo Brasil, gente. Vocês têm que ter orgulho da história. Vamos dar o like. Tem que ter orgulho da história do Brasil. Tem que ter orgulho. Defender o Brasil. Eu acho um absurdo o atentado que estão fazendo à memória de Getúlio Vargas. foi um dos homens que mais amou esse país, que se matou para que não tivesse uma revolução dentro do Brasil. Ele se matou para não ter mais derramamento de sangue. Exatamente. Foi o Getúlio que dá início ao Brasil moderno, Roberto. Os militares não teriam feito o ciclo desenvolvimentista ali por volta dos anos 1970, no governo Médici, se não fosse as bases que o Getúlio criou. O Getúlio criou as bases, gente. A base para o Brasil moderno. A base. o resto vem depois. Também acabou com a República do café com leite que precisava. Era uma farra. É complicado, não é, Francisco? É muito complicado. É muito complicado isso. Infelizmente, e, infelizmente, é uma realidade tudo isso. Exatamente. Ele também fez os americanos construírem a usina de Volta Redonda. Um dos maiores nacionalistas da história do Brasil, gente. E é engraçado, o Brasil tem uma ironia muito grande, né? O Brasil é um país das ironias. O Geisel, o Geisel não gostava do Getúlio. O Ernesto Geisel não gostava do Getúlio. É um fato. Mas ele, indiretamente, continuou a obra do Getúlio. O Geisel continuou, ele não gostava do Getúlio e continuou a obra dele. É engraçado isso. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. eu sei que muita gente critica por não saber o que é. Porque as pessoas não sabem o que era o Brasil daquela época. Eu sou do Brasil de 40 anos atrás. Você não tinha quase asfalto, gente. O meu pai é do Brasil que não tinha eletricidade. É um fato. Vocês não sabem o que era o Brasil naquela época. As pessoas que falam isso não sabem nada. A maior parte das pessoas que eu vejo que criticam o Getúlio nunca administrou nada na vida. Vocês não sabem o que é administrar, gente. Vocês não sabem o que é administrar. O Brasil da minha juventude era o Brasil sem asfalto. O Brasil da juventude do meu pai era o Brasil sem eletricidade. Nós temos que pensar para frente. Nós temos que pegar o legado que foi deixado por esses brasileiros e melhorar isso daí. Não destruir o que foi legado. a Fátima. Meu pai foi o caminhoneiro brasileiro. É, o Brasil sem estrada, era um inferno. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é 15-222, é 12-555, hein? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. no início dos anos 2000, o bairro do Ecre, no Rio, ainda tinha ruas internas de terra, na chuva era uma lama só. Pois é. Mas eu penso assim, gente, o pessoal não vê. O Lott também foi um grande nacionalista. O Lott também. foi um grande nacionalista. Gente, eu penso assim, as pessoas, elas acham o erro de quem estuda história, é o mesmo de quem estuda geografia, é achar que em 1930 você vivia como você vive hoje. Você pegava um celular, você ligava para a tua mãe, você mandava um zap, não, cara, em 1930 você não vivia como você vive hoje. esse é o erro do pessoal que estuda aqui no Estúdio História. Eles acham isso. Eles acham que a vida de quem vive em 1930 é igual a dele, não era. Como cadete, 40 anos atrás, para você ligar, eu estava em Campinas, na escola de cadetes em Campinas, e precisava ligar para Catanduva, no interior. Era um inferno, cara. Ficava meia hora, uma hora na fila para ligar para a minha casa, para a casa dos meus pais. E eu dava sorte que meus pais tinham telefone, tinham outros cadetes que os pais não tinham. Era outro Brasil, gente. Era outro Brasil. É, o pessoal ignora o contexto histórico, exatamente. O cara acha, ele está hoje numa vida boa, tem celular, e não sei o que, e Uber, e bababá, e acha que naquela época era assim também. E acha que na época era assim também. Olha o Esdras aí. Grande Esdras. Grande abraço, meu irmãozinho. Fica com Deus aí, Esdras. Você é o cara. O Enéas perdeu para Lula porque não era a época dele, cara. O Brasil não estava pronto para o Enéas. Gente, nós perdemos o bonde da história com o Rui Barbosa. O Rui Barbosa ia ser um excelente presidente. Perdemos o bonde da história. Depois o Getúlio se mata. Perdemos esse bonde de novo. Depois teve o Enéas. Perdemos o bonde. Perdemos o Tanquedo também, que era outro cara muito bom. A história vai passando, né? E a gente vai ficando para trás. A história vai passando e a gente vai ficando para trás. Isso que é verdade. Exatamente. telefone era a preço de um carro e você tinha que declarar no imposto de renda, né, Nara? Você tinha que declarar no imposto de renda. Então, pessoal, eu falo o seguinte, vocês têm que ter orgulho do Brasil. Vocês têm que ter orgulho do Brasil. Têm que brigar por esse país, fazer um país melhor. Nós recebemos um Brasil. Eu tenho obrigação de passar um Brasil melhor do que eu recebi. Eu tenho obrigação de passar um Brasil melhor do que eu recebi. e a nossa luta é essa, passar um Brasil melhor. Essa é a nossa luta aí. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Olha só. Nós estamos na luta para fazer a nossa campanha política. Então, está aqui, ó. Esse aqui é o site do Voto Legal, tá? Como é que funciona o Voto Legal? Você vai lá, você deposita quanto você quiser, quanto você quiser. Tem o limite. É lógico, você não pode depositar mais que 20% daquilo que você ganhou ano passado no imposto. Mas você deposita o seu dinheiro. Esse site é auditado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Isso vai para a nossa conta. É auditado. Todas as compras são feitas com nota fiscal em nome do CNPJ do candidato. Então, não tem mutreta, não tem caixa 2, não tem nada disso. Tem mutretinha, não tem caixa 2, não tem nada disso. Tá? Esse aqui é o fato. Então, gente, vamos dar uma força, vamos brigar aí, vamos fazer o que a gente pode, vamos fazer o que a gente pode para a gente chegar lá. Tá? Nós estamos tentando arrecadar 100 mil reais. A gente só conseguiu 37.500 até agora, pessoal. É pouco dinheiro. Só de aluguel vai 10% disso. É isso aí. 12.555. Vamos apoiar, pessoal. Eu quero comandante Farinazo 12.555 na V por um Brasil melhor. É isso aí. Então, vamos apoiar, pessoal. Vamos dar uma força. Falem da nossa candidatura para os seus parentes, seus amigos. conversem. Não precisa brigar com quem. Cara, às vezes, o pessoal quer votar em outro partido para governador, não tem problema para presidente. Mas falem da nossa candidatura aqui em São Paulo. Não precisa brigar. Tá? Não precisa impor nada para ninguém. Conversem com as pessoas. Acho que isso que é muito importante. É isso aí. É isso aí, Galo Gomes. Comandante Robson, nacionalista da V. A Bruna. Comandante, não reside em São Paulo, mas estou fazendo campanha para o senhor. Então, vocês têm que falar para os amigos e parentes, gente. É o que a gente pode fazer. É o que a gente pode fazer. É uma campanha simples. Eu falo sempre, pessoal. A nossa é uma campanha em Vietcong. O Vietcong transportava 200 quilos de munição na bicicleta. Ninguém quer que vocês transportem 200 quilos de munição. Mas uma colher de arroz vocês podem dar para os soldados. R$10,00 ali, R$5,00, R$1,00. O que quer que seja. O que vocês puderem aí. O que quer que seja. Tá? Bom, pessoal. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Quero agradecer aí. Depois vocês vão lá no Twitter do Monarca. Ele está fazendo uma tweetada lá de apoio à Petrobras e à bomba atômica. Vamos dar uma força para ele. Vamos ajudar. Tá? Se o Brasil tivesse bomba atômica ninguém fazia graça. Ninguém fazia graça. Olha o Esdras aqui. Independente do seu voto para presidente bota o comandante o voto para estadual, cara. Pessoal com boas propostas uma vida honesta aí. Pessoal, vou encerrar. Vida longa ao Brasil e fé na queda da Colômbia. Se Deus quiser o Petro vai cair. Vamos torcer. Então, pessoal. Vou encerrar. daqui a gente vai para a live do Rubão e eu volto amanhã, então, sempre com responsabilidade e compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais. e aí 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 Música Música